É um homem! Não! É um pássaro! Não! É o boi, boiola! Fui num rodeio, decidi tremer o chão, rodeio profissional onde só dava campeão Vi algo estranho que chamou minha atenção, uma coisa bem bizarra, veja que situação Eu vi o boi entrando no brete de ré, acredite se quiser pra mentir, não tenho razão Olhei pro bicho, esperei a reação, o touro se assanhava e rebolava até o chão O touro é gay, o bicho não pula rebola, o povo em couro grita que esse animal é boiola Ele é boiola, o boi boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola Ele é boiola, ele é boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola Chegou a vez da minha apresentação, eu meio desconfiado fiz a minha oração Na de bancada eu vou esperando de pé, quando abriu a porteira o boi entrou de marcha ré Naquela hora começou meu desafio, fiquei de espora, o bicho foi me dando um arrepio Eu e o palhaço entramos na grande fria, pois o danado do boi em vez de chifra lambia O touro é gay, o bicho não pula rebola, o povo em couro grita que esse animal é boiola Ele é boiola, o boi boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola Ele é boiola, o boi boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola É fim de festa e o povo um todo empolgado, fazendo o olé, gritando, tourinho assaiado Saí da arena, sem moral, sendo vaiado, virei algo de piada, de apelidos engraçados Já fui famoso, muitos rodeios ganhei, descobri o sul e o norte, mas tudo isso deixei Oito segundos se passaram e eu fiquei, com a fama de pião que montou no touro gay O touro é gay, o bicho não pula rebola, o povo em couro grita que esse animal é boiola Ele é boiola, o boi boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola Ele é boiola, o boi boiola, eu montei no touro gay, em vez de pular rebola Ele é boiola, um boi boiola, eu montei um touro que te fez de pular rebola Ele é boiola, um boi boiola, eu montei um touro que te fez de pular rebola